Estou com 32 semanas. Estou com anemia. Posso ter algum problema no parto? Minha linda, seria interessante você aumentar a hemoglobina. Então, você precisa realizar aí um tratamento antes mesmo do seu parto. O parto mais específico, neste caso, é a experiência do parto normal. Por quê? Porque o parto cesárea perde-se muito mais sangue do que um parto natural. Então, por isso, é recomendado aí, neste caso, o parto normal. E é muito importante também você tratar, entrar com uma suplementação, porque por mais que a gestante tenha uma alimentação super adequada, durante a gestação, ela sempre requer um pouquinho a mais. Então, faça aí essa suplementação adequadamente, aumentando aí a hemoglobina, tá? E vai dar tudo certo, minha linda. Vai dar tudo certo. E eu sei que anemia aí na gravidez deixa a gestante muito cansada, muito desanimada, até mesmo ela pode ter um quadro aí de depressão, tá bom? Então, faça o tratamento direitinho. Vou estar aqui na torcida por você.